Ah, extremamente, extremamente, ah, extremamente desagradar Com o apoio da Logo, faça já a simulação do seu seguro em logo.pt Ah, e também o download da nova app, MyLogo, onde podes ir os seus voos. Gosto sempre quando tu dizes MyLogo. MyLogo. Até MyLogo. Isso é só daqui a pouco. Agora ainda temos que fazer programa até às 10. Pois é. E hoje vamos até à cidade do futebol. Peço desculpa. Onde decorreu há dias a gala Quinas Douro. E começamos pela Black Carpet. Black? Não é Red Carpet? É Black porquê? Não, não. Até aqui é Black porque provavelmente se fosse Red Carpet os esportinguistas e os esportistas reclamavam. E se não fosse Red Carpet, os benfiquistas reclamavam. Ah, o ambiente saudável e nada fanático do futebol. Mas olha, há aquele velho ditado que é que eu com um tapete preto nunca me comprometo. É verdade, precisamente. E vamos lá então à passadeira preta. Que importância tem voltar a ver esta família do futebol reunida aqui hoje? A família. Sempre a família. Pois é. Hoje em dia tudo é uma família. Até a Federação Portuguesa de Futebol, imaginem. Mas faz algum sentido. Porque nós já percebemos que na seleção uns são filhos e outros são enteados. Aquilo que é a nossa família, a nossa família das seleções, a família da Federação. Se nós tivéssemos bebido um shot por cada vez que foi usada a expressão família nesta gala, sem que isso se referisse a parentes próximos, ao fim de meia hora estávamos de gastos a lamber a Black Carpet. Sim, nadávamos com a língua preta. Cheio de cotão. Sim, sim. Veja-se o que aconteceu na entrevista ao antigo jogador Ricardo Costa. É um prazer imenso estar convidado e fazer parte desta grande família. A família. Cá está, sempre a família. Já sabemos, Ricardo, vocês são todos como irmãos, ok? Mas diz-nos mais qualquer coisa, sei lá, com tanto jogador de futebol junto, sente-se um cheiro a perfume caríssimo no ar? Sim, sente-se porque sempre foi vivido e tivemos uma família. Então quando faço parte destas famílias exigentes, como é a Federação Portuguesa de Futebol... Usam todos o mesmo perfume, não é? Que todos os membros da família. Ai que não saímos disto. Deve ser uma lavagem cerebral que fazem quando chegam à seleção. São chamados pela primeira vez e nos treinos não perdem tempo em ensaiar aquelas jogadas estudadas, livros e não sei o que é, não. É o tempo todo a repetir. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós somos o quê? Uma família. Não, não somos nada. Então olha para nós, nós somos tão diferentes. É impossível sermos família. A Ana é espanhola, logo aí, não dá. E a Inês é filha do Júlio Isidro. Também não dá, pois. Não fazia sentido. Mas esperem que o Ricardo Costa está ali a fazer sinal que ele tem mais qualquer coisa para dizer. Mas, acima de tudo, é a família, é a nossa seleção, é Portugal, somos todos nós. Obrigada, Ricardo, pode vir. Eu gostei, foi assim, uma espécie... Oh, Ricardo, diga aí palavras ao acalhas. Coquete, nuvens, goloxa, café, família. Há três clássicos no futebol que são... Bifica Porto, Spartan Bifica. Não, não são clássicos desses. São expressões clássicas. No primeiro lugar, no primeiro lugar não, em primeiro lugar temos aquela do... Tenho de levantar a cabeça, tenho de levantar a cabeça, sempre que se perde. Em segundo, esta coisa de serem uma grande família. E em terceiro, mas a minha favorita, é aquela das letras douradas. Dizia eu, José Mourinho, letras douradas, na história do futebol português, também internacional. Eles passam a vir a dizer... Letras douradas? Eu também não sei o que é. Há uma variante também que é a página dourada. Escreve-se aqui uma página dourada do futebol português. Ah, é tipo assim, uma coisa na história. Sim. E também há, inscreve-se o nome em letras douradas. Tenho uma obsessão com o dourado. Isto é Quinas Douro, não é? Isto é tudo dourado. E ele repara... E seram Joaquinas Douro, que eram senhoras chamadas Joaquinas, podiam fazer um encontro. Sim, senhoras chamadas Joaquim. Bora organizar, bora organizar. São as Joaquinas Douro. Mas vão-te reparar, se ficarem atentas a partidores, vão ver que a malta do desporto passa a vida a falar de história escrita em letras douradas, na história do futebol. Eu nunca li a história do futebol, mas sei que com letras douradas não deve dar jeito nenhum. Ou seja, as esquinas de ouro são sobre isso mesmo. O futebol público do Porto escreveu o seu nome a letras douradas. As esquinas são de ouro, as letras são douradas. Isto não é uma gala. Isto é um daqueles anúncios com baixelas banhadas a ouro de 24 quilates. E agora passamos à repórter, que está na mesma zona que a Inês López Gonçalves ocupa quando vai a festas. Eu estou aqui posicionada numa zona de coquetails, portanto, seguo os convidados que vão chegando. A Inês também se posiciona sempre na zona dos coquetails. Por acaso, achei que era uma dessas carpets, que eu também faço umas dessas. Mas são totalmente adequados. Sempre perto dos coquetails. Problema. Fica ali à mama, no fundo, sabes? À espera que venha uma caipirinha. Um tipo avançado, tipo extremo. Agora, há um problema aqui. O antigo jogador, Carlos Manuel, também estava na zona dos coquetails. E parece-me que já tinha provado uns quantos. No último dia em que jogámos em Guadalajara, estou com o espanhol. Muito bem. Em Guadalajara. Mas está bom. Estou com o espanhol. Estava bom. Estava bom. Numa festa, numa black carpet, leva-te para casa. Com este espanhol, ele conquista-te. Que é isso? Mas vamos lá perceber. Nós conhecemos a mulher de Carlos Manuel, por amor de Deus. Está bem. Mas ele leva-a para casa. Não. Vou estar com os dois. Claro. Vou conversar. Vai chantar com todos. É a família. É uma família. É uma família. Acá está. Uma família destruída. Mas vamos lá perceber por que raio é que começou Carlos Manuel a falar de Guadalajara. Estou com o espanhol. Está começando com o espanhol. Vamos lá saber. O que é representar a seleção é representar o país. Eu a dizer isto, representar o país, poderá alguém agora dizer assim, mas tu rejetaste a seleção depois do México. E eu vou explicar como é que eu rejei a ter a seleção. Eu não rejei a ter a seleção. Eu me tinha em equação uma situação que era ou eu ou o Presidente da Federação, que é completamente diferente. Quantas mais palavras com um é que ele vai dizer? Mas ninguém tinha perguntado nada. Atenção. Ele foi por ali a fora. Exatamente. Só dizendo, então como é que é ter sido internacional português? E ele resolveu relembrar aquele problema, não é? Isto se faz lembrar aquelas pessoas que são mandadas parar pela polícia. É só para ver os documentos. E eles descaem-se logo. Eu juro que não tenho um cadáver na mala. Não me peça para abrir, senhor guarda. Está tudo bem. Mas Carlos Manuel ainda não está satisfeito. Ele quer mesmo dar-nos mais pormenores sobre os problemas que teve com a Federação nesta festa que é recordo da Federação. No último dia em que jogámos em Guadalajara, Estou com o espanhol. É, está. Em Guadalajara, o último dia que jogámos foi com o Marrocos, quando perdemos 3-1. Foi o único dia que o Presidente da Federação apareceu perto, junto de nós, dentro do balneário. Portanto, nós fomos 35 dias antes para o México, foi muito tempo, sem vermos o Presidente da Federação. Vimos, nesse último jogo, a entrar no balneário com o cônsul de Portugal no México. Coitado do homem que nunca tinha entrado no balneário assistiu uma coisa que eu acho que hoje, se calhar, com a idade que tenho, possivelmente faria de outra maneira. Ai meu Deus. E agora vamos ao nosso habitual quiz. Sim. O que será que Carlos Manuel fez, e hoje faria de outra maneira, perante o então Presidente da Federação e o Sr. Cónsul? Acham que envolve? Hipótese A, violência física. Hipótese B, violência psicológica. Hipótese C, nádegas ao léu. Eu posso fazer aqui uma espécie de opção combinada? Sim. Eu quero violência psicológica com nádegas ao léu. Certo. Então eu fico com a B. Violência psicológica. Vamos saber. Porque nós estávamos a tomar banho, todos nus. Vocês contam isso do Sagrado Balneário. Exatamente, é verdade que contei. Todos nus, estávamos a tomar banho, e eu cheguei-me à frente do Presidente da Federação e disse, a partir de hoje, se o Sr. continuar a ser Presidente da Federação, eu não volto mais à Seleção. Imaginem dizer isto. Todo nu, todo nu. Só completamente pelado, não é? Perde um pouco a dignidade, não é? Ah não, que ideia. Venho aqui apresentar a minha demissão. Que ideia. Mas estou aqui com tudo à mostra. Tudo à mostra. E foi assim que Carlos Manuel conseguiu que de repente todos os telespectadores do Canal 11 o visualizassem nu. Que é o que acontece sempre que alguém diz, tipo, eu estava toda nu, a quando? Ai, desculpem, agora fui eu. Peço imensa desculpa às pessoas por esta imagem matinal. Tentem limpar, tentem limpar. Imaginem antes a Ana e a Inês de todas as cascadas, que elas são flawless e têm um body incrível para a idade. Já eu tenho um body incrível, caso a minha idade fosse 83. E por falar em octogenários. Dois dos magrissos que tenho, Zé Augusto e Alexandre Batista, bem-vindos aqui à nossa gala das esquinas de ouro. Começo por perguntar como é que é recordar os melhores tempos da seleção, e nomeadamente daquele Mundial, lembrem-me vocês, a data. Data 66. Lembrem-me vocês a data, pois eu não faço ideia. Mas é uma boa maneira, não é? Mas muito arriscado perguntar datas a pessoas que têm mais de 80 anos, não é? Podia ter corrido muito mal, mas vá lá que correu tudo bem. E agora, julgo que estamos em condições de ouvir a pessoa mais chata da festa. Sim, sim, Pedro Proença está disponível para prestar declarações. Esta começa já a ser uma festa que entrou no nosso quadro de satisfação. Ai, que bom. Então, o que é que está a achar desta gala? Pessoas normais. Estou a gostar muito, sim, senhora. Pedro Proença. É uma festa que entrou no nosso quadro de satisfação. Deve ser primo daquela senhora que associou ao seu corpo a um estado de nervos. Não está. Ah, fiquei nervosa. Não, é igual a isto. A minha dúvida é, será que Pedro Proença é assim com tudo? Então, querido, gostaste deste bacalhau à brás? Sim, entrou no meu quadro de satisfação. Mas, para mim, o bacalhau com broas está no quadro de honra. Bom, calma que temos ali um treinador em empuros. Então, então. Parece-me ser o selecionador nacional de futebol de praia. Vamos ver o que se passa. Mas diga-me, Míster, o que é que lhe está afligido? Não está afligido nada. É que eu estive a pôr a gravata no escuro, que é para saber se isto estava ou não. Vamos explicar lá para casa. Mário Narciso e os senhores Pílios, que estão aqui ao nosso lado, estão em estágio. Portanto, isto foi tudo muito rápido. Míster, está impecável. Está impecável. Lá em casa as pessoas aprovam também, com certeza. Impecável. Nota artística também. Estava de calções e gravata. Nota artística também. Para que lhe está afligido? Exatamente. Sim. É dos melhores inícios de entrevista que eu já ouvi. E eu acho que a partir de hoje, nas flash interviews, depois do jogo, devia ser sempre assim. Deixe até o repto aos jornalistas desportivos que nos ouvem. Olá, bom dia. Para que da próxima que entrevistem, sei lá, Rubana Muri ou Sérgio Conceição, comecem assim. Mas diga-me, Míster, o que é que lhe está afligido? Passamos agora ao futebol feminino, com Kika Nazaré, que marcou presença na gala, apesar da sua equipa, estar naquele momento a jogar. Eu achei esquisito, não é? Então está aqui na festa e fui investigar o que é que se passa. E posso informar-vos, trago o boletim clínico, Kika não foi ao jogo porque está com uma lesão nos isquiotibiais da coxa. Parabéns por dizer muito bem esta palavra. E eu pensei assim, pois, pois, para jogar não dá, dói-lhe os isquiotibiais. Mas para ir à festa já não lhe dói nada. Parece aquelas pessoas que metem baixa, mas depois são apanhadas por colegas no luxo. E hoje estamos lá, eu estou aqui, mas elas estão lá a disputar uma qualificação para uma fase de grupos, coisa que já aconteceu o ano passado, e lá estaremos este ano. Não temos qualquer dúvida. Kika, não podes ver o jogo agora, agora podes desfrutar desta gala, assim aqui é, a partir da meia-noite e meia. Podem ver no canal 11 em direto este jogo de que eu falava, combinado? Combinado. Não, não faz sentido, em direto como o jogo estava a decorrer naquele momento, como é que a meia-noite e meia passa em direto. Até caso para dizer... Estamos a brincar, ok, em direto? É mentira, é indiferido. Bem, aquela repórter meteu água, acontece, a colega que se segue vai aproveitar essa água para fazer pesca desportiva, e neste caso é mesmo literal, na medida em que ela vai tentar pescar um atleta para falar com ela. É verdade, fomos pescar, porque esta também é uma das nossas modalidades hoje, Francisco, aqui para vos encontrar e vos trazer cá. Ó Francisco, mas acredito, e aqui puxando um bocadinho a brasa à sua sardinha, eu hoje estou muito nas pescas, fomos pescar, agora às sardinhas. Também esteve na zona de coquetéis. Está muito na pesca, de facto, e a seguir ainda vai mandar umas postas de pescada. Boa. E com o Éric Mendonça, eu diria, Patrícia, além dos títulos que o Éric já conquistou, a cor do cabelo, como é que está hoje? Olha, estava aqui a espreitar, a cor do cabelo, mas antes vou interromper, porque eu ando por aqui a interromper as pessoas. Estás surpreendido com esta interrupção, não é? Não. O que é que estás aqui a comer hoje, a aproveitar a culinária desta festa? Está tudo que comece. Eu sinto que devia perguntar se isto mais vezes. Tipo, Globos de Ouro, não é? Para a semana. Cá, Mané, parabéns pela nomeação para melhor intérprete. Agora diga-me lá, o que é que está achada a culinária desta festa? Esse rissol é camarão ou leitão? Recomenda? Posso provar? Olha, como é que se chama o prémio, os prémios, não é? São prémios que falam apenas das jogadas que acontecem nos cantos dos campos de futebol. São as esquinas de ouro. Bravo. Estrema mente, estrema mente, estrema mente, estrema mente, desagrada.